Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso da ESA, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Vamos lá. Aprenda como estudar matemática para o concurso da ESA 2020. Parte 5. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos, pessoal, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações. Por quê? Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Show do milhão? Legal? E agora, pessoal, já vamos direto para mais um depoimento de um membro da família MPP. É a prova real de que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas. Olha que depoimento bacana, pessoal. É o depoimento do Juan, um aluno muito dedicado. Olha aí o que aconteceu com ele na prova da ESA. Gostaria de agradecer ao Marcão e ao Renatão, pelas completíssimas aulas de matemática, pois foram imprescindíveis para eu acertar dez de doze na prova da ESA. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juan, parabéns aí pelo seu resultado. Ele errou somente duas de matemática. Então, pessoal, é um resultado muito significativo. Mas isso aconteceu da noite por dia? Claro que não, pessoal. Muita dedicação, renúncia, foco. E isso tudo, pessoal, são os ingredientes para um resultado desse. É tudo isso que o aluno tem que fazer para ter um resultado desse. Aprender a dizer não. Por incrível que pareça, o sucesso está muito associado à palavra não. Com certeza, no seu convívio social, existe aquela galera da cervejada, a galera da balada, aquela galera que te puxa realmente para baixo, que só pensa em situações que não vão agregar nada na sua vida. Principalmente na sua vida de concurseiro, na sua vida de estudante. Com certeza isso não vai te levar a lugar nenhum. Balada, cervejada. Isso aí tem todo ano. É bom? Com certeza, é bom. Mas tudo tem o seu tempo. Isso que o aluno não entende. Aí vai vir aquele amigo da onça, né? Pô, cara, estuda depois, cara, vamos lá. Pô, tem essa festinha para a gente ir. Pô, vai ter cerveja, mulherada. Cara, esquece isso. É vida real. É vida real, pessoal. Para frente. Todo ano tem balada, todo ano tem carnaval, todo ano tem Natal, Ano Novo. Você não vai morrer por causa disso. É foco total. Já vamos pensar no próximo concurso de 2020. É tudo nosso. Só que para ter esse resultado aí, pessoal, você tem que se dedicar. Resumindo, a dedicação, o foco, ele vai fazer toda a diferença. E, claro, né? O famoso método do NTP está aqui para ajudá-los aí nessa caminhada. Vem estudar com a gente. Venha fazer parte desse time vencedor. Legal? Agora, sem mais, 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 caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início à nossa aula para o concurso da ESA. Já estamos na parte 5. Vamos lá. Tá aqui, ó. Antes de qualquer coisa. Tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Tá aqui o meu Instagram. Arroba marcão MPP. E vamos lá. Bola rolando no Maracanã. Tá aqui a nossa primeira questãozinha de hoje. Vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar ninguém. Quando começar o pega-paca-pau, quebra-quebra, eu meto o pé. Beleza? Mas, antes disso, pessoal, qual é o assunto da nossa quinta aula, da nossa série Netflix? É isso aí. O MPP virou uma série. Netflix. Já estamos na parte 5. Vamos lá. É o quinto episódio. Qual é o assunto desse quinto episódio, Marcão? Progressão. Progressão aritmética em exercícios. Legal? Caiu esse assunto na última prova. Está até aqui nesse aulão a questão da última prova. E vamos juntos nessa caminhada. No final, vai dar tudo certo. Então, pessoal, iniciando aqui a nossa aula de progressão aritmética em exercícios. É a nossa Netflix MPP. Vamos lá. Está aqui. Começando aqui a brincadeira. Considere a sequência de números naturais que começa com 3 e termina com 699. A diferença entre cada termo a partir do segundo e o anterior é 6. Ou seja, ele está falando que essa diferença é constante. Em outras palavras, essa sequência de números naturais que começa no 3 e termina no 699 é uma PA. Aí, o que ele quer disso tudo, pessoal? Ele quer o número de termos dessa sequência. Então, vamos lá, pessoal. no sapatinho. Pega a visão aqui com o tio Marcão. Vamos lá. Tranquilão na nave. Colocando agora no papel o que ele está falando. Vamos lá. Colocando no papel o que esse cara está falando aí. Vamos lá. Opa! Tem um toque com isso aqui. Saiu torto. A gente vai lá e tenta melhorar. Vamos lá. O que ele está falando para a gente, pessoal? Que o primeiro é quem? É o 3. Se o primeiro é o 3, com certeza o segundo é o 9. Porque a diferença tem que dar quanto? 6. Se o segundo é o 9, o terceiro só pode ser 15. Por quê? A diferença tem que dar 6. Em outras palavras, isso daí, pessoal, é uma PA de razão 6. E o último termo, segundo o probleminha, é o 699. 999. Então, está aqui a nossa PA. A nossa sequência. Qual é a razão dessa PA, pessoal? A razão da nossa PA, vou colocar aqui do lado, é quanto? 6. Aí ficou fácil. Ele quer saber a quantidade quantidade de termos dessa PA. Método MPP. Vamos lá. Qual é o bizu? Anota aí. Para você achar a quantidade de termos de uma sequência, de uma PA, basta você ter o primeiro elemento e o último. E, claro, a razão. Como é que a gente vai achar a quantidade de termos de uma forma bem rápida? Simples e objetiva. Vamos lá. Caneta e papel na mão. O que você vai fazer aí? Quantidade de termos é o último. É o último. Menos o primeiro. Sobre a razão. Mais um. Repetindo. Quantidade de termos de uma PA. Simples assim. Vamos lá. Como é que você vai encontrar a quantidade de termos? É o último. Menos o primeiro. Dividido pela razão. Mais um. Você já cai na resposta. Vamos lá. Dá até para eu ficar aqui no cantinho. Ó. Quem é o último? 699. Quem é o primeiro? É o 3. É o que eu preciso para matar a questão. Então, vamos lá. 699 menos 3. Vai dar 696. Dividido pela razão. Que é quanto? 6. Isso. Isso. Mais um. Né? Pode esquecer do mais um. Tá legal? Se não colocar o mais um, vai dar errado. É o método MPP. É o macetezinho. Fazendo ali a continha. Ó. 696 dividido por 6. Vai dar 11. Vai dar 11. 11 vezes 6. 66. Passa 69. 3 abaixo. 6. 36. 36 por 6 vai dar 6. Resto 0. Então, vai dar 116 mais 1. 116 mais 1 vai dar 117. Então, nessa sequência, pessoal, temos quantos termos? 117 termos. Olhando ali as opções. Vamos lá. Marcar o V da vitória. Gabarito letra C. De churrascão. Dá aprovação. Mas, espera aí, Marcão. Eu fiz de uma forma diferente. Você já traz aquele ranço. dos livros didáticos. Enfim, de alguns professores. Não tá errado o que você fez. Você aplicou a formulazinha do termo geral. Que é o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Tá errado? Não. Não tá errado. Você vai chegar no mesmo resultado. Você vai descobrir o valor de N. Que no final vai ser o mesmo. 117. Só que aqui, eu acho mais prático. Já você, na verdade, tá tendo aí o pulo do gato. Você, mentalmente, você até faz essa questão. Se você memorizar esse macetezinho aí. Show de bola? Passamos agora pra próxima questão. Zero trauma. Simbora. Pra cima. Olha aí a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Uma progressão aritmética. Opa! É o inimigo agindo. Uma progressão aritmética. A soma. Presta atenção. Dos seus 20 primeiros termos. É 580. Se sua razão é 2. Logo, o seu primeiro termo é. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa nessa questão aqui. Qual é a formulazinha da soma dos termos de uma progressão aritmética? Está aqui, ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Sim ou não? Essa é a formulazinha. Só que aqui, ele está pedindo a soma. Já falou. Dos 20 primeiros termos da P.A. é quanto? 580. Então, S20. S20. Deixa eu até apagar aqui. Vou dar uma bagunça aqui. Não gosto disso, não. Vamos lá. Então, em outras palavras, S20 é igual a quanto? A 580, não é isso? A soma dos 20 primeiros é igual a 580. Então, vamos lá. Qual seria a fórmula da soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética? O N vale 20. Então, vai ficar A1 mais A20, que multiplica N, que é 20, dividido por quanto? Por 2. Essa é a fórmula da soma dos 20 primeiros termos de uma P.A. Só que S20 vale quanto? 580. Aí vai ficar ali, ó. 580, ó. Tranquilão, ó. É igual a A1 mais A20 vezes 10. Por que vezes 10? Já passei o facão aqui, ó. Tranquilão, ó. Pou, pou. Já matei aqui, ó. 20 com 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? O 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, cabeça de gelo. Vai ficar 580 dividido por 10 é igual a A1 mais A20. Quem é o A20? Ó, termo geral de uma P.A. Quem é o A20? É o A1 mais 19R. Então, no lugar do A20, eu coloco A1 mais 19R. Só que já sabemos que a razão vale quanto, pessoal? 2. Aí segue a continha, ó. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou, ó. Vai ficar 58. Olha que lindo. É igual a 2A1. Deixa eu sair daqui que vai cortar. A2A1 mais 19R. Estou no sapatinho, ó. Zero trauma, sem deixar a emoção tomar conta da situação. Cabeça de gelo. Então, pessoal, vamos lá. 58 é igual a 2A1 mais 38. Lindo. Letra de um lado, número do outro. 58 menos 38 vai dar 20. 20 é igual a 2A1. Então, A1 vai ser igual a 20 dividido por 2. A1 vai ser igual a 10. Olhando lá as opções, gabarito, letra A, T, aprovado no concurso da EASA 2020. E aí, pessoal, vocês estão gostando da aula? A aula está sendo produtiva? Né? Dá aí. Coloca aí nos seus comentários. Está tudo lindo? Você está conseguindo aprender? Está conseguindo pegar aí a manha? No final, a gente troca uma ideia e tem a enquete da próxima aula que nós vamos colocar aqui para vocês. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Olha aí. É a dos múltiplos, né? Olha aí o que a questãozinha está falando. Deixa eu ficar aqui no cantinho. E vamos lá. O total de múltiplos de 4 existentes entre os números 23 e 25 é... Aí, pessoal, qual é o macete? Ao invés da gente matar essa questão pelas fórmulas da PA, porque é uma questão de PA, o que é múltiplo de 4? Vai de 4 em 4. Por exemplo, se o primeiro for 4, aí começa no 4, aí vai aumentando. 4, 8, 12, 16, ou seja, múltiplo de 4 é de 4 em 4. Então, daria para a gente resolver o PA. Só que eu vou te passar um método infalível que vai trazer mais agilidade para a sua prova. Por isso que o nosso curso de matemática aqui para a ESO, o nosso curso específico, ele é diferenciado. Porque você vai aprender muito desses macetes no nosso curso teórico. No final, eu vou falar desse curso para vocês. Mas, vamos lá. Qual é o bizu, Marcão? Passa logo a visão. Sem esconder o jogo. Falou em múltiplo? Falou em diferença dos quocientes. Querem achar a quantidade de múltiplos? Você vai fazer o quê, pessoal? Vai pegar a diferença dos quocientes. Como é que funciona? Você vai pegar cada número e vai dividir por 4. O quociente encontrado nessas divisões, você vai subtrair um do outro. Simples assim. Você vai pegar cada número e vai dividir por 4. O resultado encontrado nos quocientes, você vai diminuir um do outro. Então, resumindo a história. Quer saber o total de múltiplos? Quem vai te dar o total de múltiplos? Vai ser a diferença entre os quocientes. Simples assim. Então, múltiplo de 4. Você vai dividir por 4. Se fosse múltiplo de 5, você ia dividir por 5. E assim sucessivamente. Então, olha como é fácil. Você vai pegar cada número e vai dividir por 4. Esse macete é infalível. 23 dividido por 4 vai dar 5. O que interessa, pessoal, é o quociente. Tá? O resto pouco importa. O que interessa é o quociente. Então, já matei aqui a primeira. Aí eu vou pegar o próximo número, que é 125. E vou dividir por 4. Aí vamos lá. 12 por 4 vai dar 3. É isso? O resto é o zero, abaixo de 5. 5 por 4 vai dar 1. O resto, pouco importa. O que interessa para a gente aqui, pessoal, é o quociente. Então, para achar o total de múltiplos, basta você fazer a diferença dos quocientes. 31 menos 5 vai dar 26. Olha como é fácil. Gabarito. Letra B. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Cara, porque Deus quis. Pega a visão. Por isso que você é reprovado nos concursos. Cara, não está no momento dos porquês. Né? Aqui não é colégio. Tietê-teca. Né? Isso tudo está lá atrás. Aqui, nós te ensinamos a fazer a prova. É o que interessa para a prova. É o que você faz você ser aprovado. Não adianta nada você resolver essa questão por PA e demorar 5, 6 minutos para resolver a questão. Você tem que ter técnica. Você tem que ter malandragem. Legal? Então, aqui é diferente. Porque nós te ensinamos a técnica correta para você desenrolar a questão. Então, falou em múltiplo, falou em quantidade de múltiplos, o que tem que vir na sua cabeça? Diferença dos quocientes. Você vai pegar cada número e vai dividir por 4. E os quocientes obtidos, você vai diminuir um do outro. Então, 31 menos 5 vai dar quanto? 26. Então, gabarito. Letra brava. E passamos aí para a nossa próxima questão. Para de ficar de quiri, quiri, corococó com a questão. E simbora, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Essa daí caiu na prova. As medidas em centímetros, dois lados de um triângulo, são expressas por x mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5. Estão em progressão aritmética. Nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então, pessoal, se os lados estão em progressão aritmética, o aluno tem que lembrar de uma propriedade. Progressão aritmética rima com média aritmética. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? A média aritmética dos termos adjacentes é igual ao termo central. A média aritmética dos termos adjacentes, ou seja, que estão ao lado do termo central, é igual ao termo central. Então, a média desses caras é igual ao termo central. Essa propriedade é válida para três termos consecutivos. A média aritmética dos termos adjacentes é igual ao termo central. O aluno tem que lembrar dessa propriedade. Então, vamos lá. A média aritmética... Então, eu vou somar e vou dividir por dois. São dois termos. Então, vai ficar x mais 1, mais x ao quadrado menos 5. Isso dividido por dois. A média. Então, a média dos termos adjacentes tem que ser igual ao central. Beleza. Aí, vamos lá. Fazendo uma continha aqui. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Só que, malandramente, eu já vou organizar aqui a bagunça. Cabeça de gelo. Vai ficar x ao quadrado mais x menos 4 porque mais 1 com menos 5 vai dar menos 4. Isso é igual a 4x. Agora, eu vou jogar esse cara para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. Então, pessoal, caímos ali numa equação do segundo grau. Vamos aplicar ali a soma e o produto para agilizar o processo. Então, vamos lá. Qual é o valor do A? 1 O B vale menos 2 perdão, o B vale menos 3, né? Vou colocar aqui. O B vale menos 3 e o C vale menos 4. Soma e produto. Então, pessoal, sempre que o A for positivo e igual a 1, vamos aplicar uma seita da soma e produto de uma forma um pouco diferente. É o método MPP. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui a soma e o produto? Pessoal, sempre que o A for positivo e igual a 1, a soma será sempre o oposto do B. Então, se o B vale menos 3, se o B vale menos 3, a soma vai ser igual a 3. É sempre o oposto. E o produto vai ser sempre igual ao C. Então, se o C vale menos 4, o produto vale menos 4. Ah, Marcão, apliquei aquela regrinha. Menos B sobre A e C sobre A. Está valendo. vai chegar ao mesmo resultado. O bisu é forte. Deixa eu diminuir aqui a temperatura que ficou um calor. Vamos lá. Cabeça de gelo. Vamos lá, pessoal. Aplicando agora aqui o macete. Soma 3 e produto menos 4. Só pode ser 4 e menos 1. Como é o lado, não pode ter o lado igual a zero. Se for menos 1, vamos ter um lado igual a zero, aí não pode. Então, vamos lá. Começando aqui. X mais 1. Encontramos aqui o valor de X. O X só pode ser igual a 4. X mais 1, 5. 2X ou 2 vezes 4 vai dar 8. Como é uma PA, tem que ser constante. 5 mais 3 mais 3 8 mais 3 11. Acabou. Descobrimos ali os lados do triângulo. Perímetro é a soma. Vai ficar 5 mais 8 mais 11. Isso daí vai dar quanto, Marcão? 24. Gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pessoal, essa foi a nossa última questão. Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Mais um sábado para a conta. Finalizamos mais uma aula. A nossa quinta aula para o concurso da ESA. Legal? E vamos até 2020 juntinho, de mãos dadas, até a sua aprovação. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui é a nossa enquete. Enquete para a próxima aula. Vamos lá. assuntos. Vamos lá. Equação e função exponencial ou equação e função logaritmo. Você escolhe exponencial ou logaritmo. O que você prefere para a próxima aula? O assunto exponencial ou logaritmo. Coloca aí no bate-papo e também quando terminar a aula. Quando terminar na aula, pessoal, coloque lá nos comentários porque isso dá mais engajamento para o vídeo e é muito importante para a gente. Quando acabar o vídeo, você deixa lá a sua opinião. Se você prefere uma aula de exponencial ou uma aula ou uma aula de logaritmo. Beleza? A sua opinião é fundamental para a próxima aulinha. E está aqui, pessoal. Vamos lá. não poderia deixar de falar toda a aula a gente troca uma ideia sobre o nosso curso específico da ESA, pessoal. E esse curso em relação ao anterior ele teve algumas mudanças. Por exemplo, colocamos aqui um CTP de História, um curso de resolução de provas de História dos últimos anos, das provas mais recentes, como bônus para você. Aumentamos o número de simulados. Aumentamos o número de simulados. E com certeza esse ano, durante o período até a data da prova, vamos ter várias novidades e vamos inserir no curso sem nenhum custo para você. Esse curso está sensacional. Aprovamos vários alunos no concurso passado. E, cara, eu tenho certeza que esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Marcão, estou interessado em valores, quanto custa, é só você clicar aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link da página do curso. Lá, você vai ter todas as informações do que nós oferecemos e lá no final tem o valor do curso. Eu te garanto que esse valor, você colocando mensalmente, cara, esse valor não dá nem o custo de uma pizza que você come no final de semana. Então, o curso está bem acessível e agora basta você estabelecer a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? É um tênis de marca? É uma camisa de marca? Já está pensando no Natal, ano novo? Já pediu um dinheirinho para o papai? Já comprou uma camisa nova? Já comprou um tênis? Beleza. Não estou aqui para te criticar. Tudo é uma questão de objetivo, de prioridade. Legal? Aí é com você. Beleza? Então, pessoal, recadinho dado, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Está legal? Está tudo aqui na descrição do vídeo, nossa página do Facebook, nosso Instagram. Temos também o WhatsApp para você entrar em contato. Está tudo aqui na descrição. Agora, vamos à nossa mensagem. Essa mensagem aqui é muito positiva, é muito relevante. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, pessoal, é na dificuldade que você tem que fazer a diferença. Você tem que pegar forças. É justamente aí na dificuldade. Pô, cara, eu não tenho condições de dar uma qualidade de vida para o meu filho. Pô, eu quero mudar a história de vida da minha família. Pô, eu preciso melhorar de vida. Eu quero ter uma vida, pô, mais qualificada, uma vida, pô, que eu possa viajar, que eu tenha tempo para curtir meus filhos. Cara, se você não nasceu de família rica, a única oportunidade que você tem é estudando. E estudando muito. Eu sou, né, eu sou a prova disso. Eu só consegui ter dinheiro, só consegui ter sucesso na minha vida estudando e estudando muito. E até hoje eu estudo. Porque para gravar esses vídeos, nós nos capacitamos aqui fazendo cursos, enfim, estudando matemática, analisando as bancas, mudando as aulas. Às vezes você fala, caraca, mas não, pô, na época tal, você fazia isso desse jeito, agora você está fazendo assim, porque a gente vai evoluindo. sempre em busca de melhorar, né, para vocês. A nossa luta diária aqui é sempre pensando em vocês. Legal? Venha fazer parte da família MPB, venha estudar conosco. Hoje, às 15 horas, faremos um mega aulão de revisão para a E.A. A prova é domingo. Então, hoje tem revisão para a E.A. às 15 horas e você é nosso convidado. Beleza? Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!